Senhoras e senhores, estou de volta para entrevistar o primeiro lugar num concurso para analista do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Um cara que também passou no concurso para Polícia Rodoviária Federal, concurso para Polícia Civil, passou em concurso para Cartório. É uma história muito top que você merece conhecer. Nós estamos aqui no primeiro dia da imersão do zero aprovação em concurso de cartório, do zero aprovação na UAB, do zero aprovação no concurso de delegado, defensor público, do zero aprovação no concurso de promotor, procurador e juiz, do zero aprovação no concurso de polícia, carreiras tribunais e policiais. Vamos para cima e vai que dá. Já chega metendo a mão no botão do coração, já chega avisando aqui. Cadê? Quem é que participou da live da manhã e está participando dessa live e vai participar da live da noite? Fala para mim, quem de vocês participou de manhã, está participando agora à tarde e vai participar à noite? Isso aqui não é para qualquer um, é para quem vai passar nos melhores concursos do Brasil. Isso aqui é para quem vai literalmente dessa vez ir até o final em relação à aprovação. Vamos para cima e vai que dá. Cadê a galera que estava comigo de manhã? Cadê a galera que estará comigo à noite? A galera que vai ficar cinco dias? Hoje é só o primeiro dia. Hoje é só o primeiro dia. Serão cinco dias consecutivos, tá? Hoje é a segunda live, mas vão ser três lives só hoje. Amanhã três. Isso aqui não é para qualquer um, é só para o cara que resolveu mudar de vida. Você ligou? Vamos para cima e vai que dá. Você vai fazer o seguinte agora, eu vou chamar aqui, escreve aqui embaixo assim, primeiro lugar revela tudo, tema, primeiro lugar revela tudo. Tem gente aí na primeira live, não acordou cedo, então coloca aqui, primeiro lugar revela tudo. Escreve aí, tema, primeiro lugar revela tudo. Quero passar em concurso federal. Ó, vocês que estão chegando aí pela primeira vez, fala para mim aqui, ó, em qual concurso você vai passar. Não é nem o que você quer, qual concurso que você vai passar. Você ligou? Olhando lá, você... Olhando lá, você... Escreve assim, ó, tema, dois pontos. Primeiro lugar revela tudo. Coloque organizado aí. Para de sacanagem. Vocês estão bom para fazer concurso público, você tem que fazer o negócio organizado. Tema, com Tzinho, maiúsculo. Aí, dois pontos. Aí, um, ó, bolinha, lugar revela tudo. Vai ficar bonito. Você ligou? Ninguém acertou ainda. Ó, a galera aí que vai passar em pular o céu, você viu? Boa! Ó, o Donato Salinha ali parou de sacanagem. Escreveu. Obrigado, Donato. Nossa aluna aí da família da aprovação. Ó, para cima e vai que dá. Ó, oficial do Corpo de Bombeiros. O Willian ali, obrigado. Os colegas se inscreveram depois aí. O pessoal que vai passar para o PRF. Cadê a galera que vai passar em concurso indicatório? Juiz, promotor, delegado. Além dessa galera que vai passar em policial. Boa! Vamos para cima e vai que dá, senhoras e senhores. Vamos para cima e vai que dá. Boa! Obrigado, pessoal. Obrigado, Yuri. Obrigado, todo mundo. Vamos para cima e vai que dá. Não, vou por aqui. Boa! Quero falar, ó. Ministério Público do Trabalho. Obrigado, Cleverson. Boa! Paz, vou colocar esse do Cleverson aqui. Obrigado, Yuri. Ó, bem chamativo. Deixa eu ver aqui se o meu amigo Rodrigo já está na área. Estive ausente dois dias, mas estamos de volta. Estamos juntos, Leonardo. Ó, pega esse aviãozinho aqui e mande aí pelo menos para três pessoas. Fala aí, 01. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Rodrigão, olha só. Esses dias vocês estevem com a gente aqui e nós batemos um papo sobre a tua história. E hoje eu quero misturar essa história com respostas a perguntas que os nossos alunos fizeram. Então a gente vai fazer aqui um bate-bola, onde a gente vai ajudar essa galera mentalizar a aprovação e fazer meio que uma mentoria a jato para essa galera. afinal de contas, essas nossas percepções, depois de tantas aprovações, elas sem dúvida alguma, ajudam demais a galera. Eu estou fazendo uma semana, uma imersão dessa vez, Rodrigo, que é brutal, que é a seguinte, essa semana tem um desafio 31.3, que é o seguinte, quem está participando dessa imersão vai fazer por dia 30 questões de direito emocional, uma questão discursiva e, além disso, uma questão, três questões de prova oral. Por isso, tem 31.3. Inclusive, você que está me assistindo, não adianta assistir com preguiça essa semana, você tem que agir. Não adianta, cara, não faz sentido você ficar só me assistindo, achando legal eu ter passado 17 vezes em prova objetiva. Não adianta você ficar exaltando as aprovações do Rodrigo Antunes se você me colocar em prática. E não adianta, né, Rodrigo, ficar só teorizando, teorizando. Ah, você tem que estudar assim, assado. Eu falei, não, vou levar essa galera para o exponencial e, para o exponencial, a pessoa tem que agir mais do que os outros. O que eu vejo em pessoas de sucesso, Rodrigo, como você, é que vocês agem mais do que os outros. Literalmente isso. Sabe quem falava isso? Sabe quem falava essa questão da ação? Um caboclinho chamado Aristóteles. Ele dizia que a felicidade, ela era uma atividade. Você agir da melhor maneira possível para você conseguir aquilo que era a felicidade, aquilo que te trazia a felicidade. Então a gente percebe isso na vivência que a gente tem, que quando a gente dá o melhor da gente para conseguir aquilo que a gente quer ou para fazer qualquer coisa. Até uma vez eu estava fazendo um serviço daqui para casa aqui de pedreiro. E olhei na internet como é que fazia e tal, fiz o cimento ali e tudo. Aí depois de misturar aquele monte de areia e cimento, me senti feliz de terminar aquilo e de fazer aquilo bem feito. Então qualquer coisa que a gente faça, que a gente procure dar o nosso melhor, a gente vai ter como resultado a felicidade. Acho que o Aristóteles tinha um pouco de razão. Rodrigo, só para você ter uma ideia. Isso para mim é tão claro que teve um dia que eu estava batendo papo com a minha esposa, a gente ia acabar de sair de um dos parques da Disney. E assim, o cara que já foi, por exemplo, ao Magic Kingdom, já foi ao Animal Kingdom, ou o cara que foi fora da Disney, mas ali pertinho, o SeaWorld, ele vai perceber o seguinte. Literalmente, você curtir na Disney, no SeaWorld ou Universal, dá muito trabalho. E sabe por que muita gente não sente felicidade no dia a dia? Porque é preguiçoso. Porque se eu vou andar de cá, acho que é uma coisa que eu curto pra caramba, dá trabalho, tem que marcar, tem que pagar. Você sai cansado, às vezes com as pernas machucadas. Você vai brincar, sei lá, pular de paraquedas, você sente medo, tem que pagar. Cara, dá trabalho. Aí é que está a parada, né? A felicidade, inclusive, está na nossa essência. Essas medidas de alegria, a gente vai ter na BPD da atividade que nós estamos executando. Então, assim, só pra vocês sentirem aqui, tá? O Rodrigo que vocês estão assistindo aí, ele poderia muito bem sentar nas aprovações dele e simplesmente explorar daquilo pra ter resultado. Mas a verdade é que ele é o aluno, pra quem está chegando hoje, nós temos um curso que é o Máquina da Primeira Fase. Esse curso foi lançado primeiramente pra concurso de cartório. E pra você que não sabe, está chegando hoje, é literalmente o maior em número de alunos e em número de aprovações no Brasil nos últimos três anos. Não tem nenhum curso no Brasil que vendeu tanto e que gerou tantas aprovações como o Máquina da Primeira Fase. Tem pessoas como o Rodrigo, que foi o primeiro lugar no concurso de analista e depois utilizou pra passar em cartório. Nós temos alunos de juízes federais, juízes estaduais, promotores, procuradores, delegados, pessoas que acabaram de se formar, mas engraçado. O Rodrigo, ao invés de sentar na experiência dele, ele foi o cara que fez mais rápido até hoje o Máquina. Ninguém quebrou o recorde dele. Você fez o Máquina da Primeira Fase, que é um estudo através de questões. Em quantos dias, Rodrigo? Foi em oito dias. Em oito dias de terminar o Máquina. Oito dias. Então, assim... Foi legal, e eu já até tinha contado por que foi que eu fiz em oito dias, né? Que é um ensinamento, já que o senhor tinha passado pra gente. Que é aquilo de você procurar fazer o melhor. Volta aquilo que a gente falou, que o Aristóteles já falava lá na Grécia Antiga. Que é você fazer o seu melhor. Achava que era impossível. Tinha uma aluna, Mariana Lago, que ela fez... Diz que fez em duas semanas. Aí eu falei, pensei assim... Poxa, o curso era programado pra fazer em um mês e meio... Dois meses? Dois meses e meio. Dois meses. Se ela fez em duas semanas, não vou tentar fazer em uma. Só que daí acabou perdendo o dia lá por causa do final do ano e acabei fazendo em oito dias. Mas mesmo assim foi bacana. E ajuda muito. O Máquina aí é excelente. Então, pra você que tá chegando hoje e não sabe... Máquina é a nossa preparação para a primeira fase, que antigamente era só pra cartório. Mas hoje também tem pra UAB, pra delegado, defensor, promotor, procurador, juiz. Carreiras policiais, tribunais e carreiras administrativas. Não é um genéricozão. É que nós criamos outra máquina que serve para essas outras carreiras. Mas a estratégia é a mesma, tá? Deixa eu falar uma parada aqui. Silvana, nem o curso meu é caro. Algumas pessoas é que são baratas demais. Pode ficar tranquilo quanto a esse. Inclusive, você vai enfrentar o melhor... O melhor... Já você tá falando em preço. O melhor preço do ano na sexta-feira. A gente vai abrir inscrições de novo na sexta-feira. Só que aí a gente faz uma oferta que dura só quatro horas e acabou. A gente abre inscrição tipo assim, oito da noite, meia-noite, a gente fecha com uma oferta absolutamente especial, tá? Rodrigo, agora é o seguinte, me diga uma coisa. Cara, você foi o primeiro colocado no concurso para analista do PJ. Foi aprovado em concursos para o tribunal. Por que que você acha que o Máquina faz tanta diferença nessa estratégia? O que eu tava dizendo hoje de manhã é o seguinte, Rodrigo. Tem gente que acha que compra um livro de questões ou que vai fazer questões dessas plataformas e vai estar fazendo a mesma coisa do Máquina. Eu falei pra vocês, gente, isso aí é Fusquinha, o Máquina é Ferrari. Porque no Máquina você tem o QM3LJS. Você estuda, você pega o edital, porque a gente fez só isso, né? A gente pegou o edital, separou o edital por matéria, depois de separar por matéria a gente separou por questões, depois de separar por questões a gente separou por assuntos e depois de separar por assuntos a gente enfrentou através de questões. Mas a gente fez através de questões, considerando que o aluno não tinha estudado, e aí a gente colocou macetes, mapas mentais, memorização. A gente fez leitura de lei seca, jurisprudência e sinopses. Essa é a sistemática dentro do Máquina da primeira fase. É muito louco, tá? Então, fala pra galera por que o Máquina fez tanta diferença pra você, que já era um cara altamente aprovado. Você tem uma história bem legal lá no concurso do Paraná, eu queria que você compartilhasse com a galera ali. Com relação ao Máquina, professor, é assim, o que eu acho o principal diferencial do Máquina é o senhor. Porque a forma como você fala, a forma como você está ensinando, passando tudo isso que o senhor falou, é claro que tudo isso vai somando. A diferença nos detalhes, a diferença de um curso de alto entendimento está nos detalhes, né? Então, todos esses detalhes com certeza contribuem muito. Mas, pra mim, o que é mais importante é o senhor dando aula. A forma como o senhor passa, a forma como o senhor ensina, o senhor está falando a motivação que dá na gente, de pegar a... Isso facilita muito o estudo. Você está motivado. Acho que é o Aristóteles também. Hoje eu estou lendo ele, na verdade. Na Ética Nicômano, que é um livro que ele fez pro filho dele, pra passar as coisas pro filho dele. Nicômano era o filho dele, né? Então, ele falou também que... Óbvio, era pra você ver como é que o conhecimento vem de... Vem de você beber na fonte. É muito bom. Ele dizia que você começar é mais do que a metade. Então, você começar a fazer qualquer coisa é o mais difícil. Eu acho que é isso que ele quis dizer. A partir do momento que você senta pra começar, até hoje tem essa questão de você fazer micrometas, né? Então, você sentar e começar já é mais da metade do serviço. É o mais difícil, sim. Eu acho que a dificuldade... Você já vem mais da metade da dificuldade. E com o senhor isso se torna mais fácil. Porque o senhor está lá, o senhor está motivando. Eu terminei de assistir, eu quero assistir a próxima aula. A forma como você fala. A energia que o senhor transmite é muito boa. Então, isso facilita o estudo que a gente tem. Eu acho que é bem bacana. Eles têm dois grandes poderes. O poder de começar e o poder de terminar. Cara, as pessoas se preocupam muito com o meio do caminho. Em como elas vão fazer. E assim, é impressionante. Na minha vida, sempre eu... Cara, eu falei, vou começar. Como você vai fazer? Eu falo, foda-se. Não interessa como eu vou fazer. Nesse momento, eu estou botando muitas coisas na minha vida Daqui a algum tempo, daqui a alguns meses vocês vão ficar sabendo. Eu estou dando um salto exponencial. Tipo assim, absolutamente explosivo. E mais uma vez, eu estou vendo um monte de portas se abrindo. Mas assim, cara, não é porta. É portal se abrindo simplesmente porque eu falei assim. Cara, eu vou começar. Eu vi uma colega ali, a Priscila, falando assim. Não, mas estão me desanimando. Sabe qual é o meu conselho para você, Priscila? Que está meio assim, de fazer um concurso, porque estão te desanimando. O que você vai fazer? Você vai escutar tudo que as pessoas estão te falando. Você vai parar de fazer o que você quer. Você vai sentar dentro de um quarto. E você vai pegar, inclusive, um megafone. E vai deixar todo mundo, fica quietinho. E aí você vai mandar uma carta e um WhatsApp para cada pessoa. Falando assim, querido, eu posso ir ao banheiro? Querido, eu posso fazer concurso? Querido, eu posso abrir uma empresa? E aí o que acontece? Depois que você fizer tudo isso, o que acontece? Você liga para a pessoa e fala assim, querido, é o seguinte. Eu vou fazer o que você quer. Só que é o seguinte. Você vai me passar quanto por mês para a minha conta? Quanto você vai mandar para a minha conta? Eu realmente não vou fazer concurso porque você disse que não vai funcionar. Eu não vou evitar esse negócio de concurso de cartório, esse negócio de 50, 100 mil por mês. Esse negócio não é para mim. Só que é o seguinte. Eu vou atender tudo que você está falando. Pai, eu vou atender tudo que você está falando. Mas quanto você vai transferir por mês? Cara, deixa eu falar uma parada para você. Se você fizer isso e essa galera topar, sabe o que acontece? Cara, você vai ficar multimilionário sem trabalhar. Por quê? Porque para cada opinião que a pessoa te der, o que acontece? Você vai ganhar 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. E aí pronto, aí você precisa trabalhar, você precisa fazer concurso. Agora, se as pessoas não quiserem pagar, aí é o seguinte. Não aceite a opinião de graça, não aceite a opinião pagando. Deixa eu falar uma parada para você. Só aceite consultoria se for de uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Você ligou? E aí, se for preciso, pague por isso. Pague por isso. Porque essas opiniões de quem nunca fez nada, de quem nunca chegou, você sabe, né, Rodrigo? Quando eu comecei a preparar... Hoje, nós disparadamente somos a maior escola de preparação para concurso de cartório do Brasil e estamos caminhando para isso em outras áreas também. Estou cagando para esse negócio de ser maior. Agora, acaba sendo uma consequência do número de aprovações, daquilo que você quer para a vida dos outros. Agora, o que acontece? O que eu vejo? Se eu fosse ligar para a opinião dos outros, eu não estaria fazendo nada. Então, senhores, aprendam uma coisa aqui. Quer ver? Rodrigo, voltando para você aqui, meu irmão. Quando você foi passar... Porque você passou na PRF. Foi PRF, não foi? Foi PRF? Eu não cheguei a ser. Eu passei na primeira ou na segunda fase da PRF, junto com o concurso de analista. Ah, legal. Passou na PRF, passou na analista, passou na Polícia Civil. Pergunto. Cara, tinha uma torcida de gente dizendo assim, ó, vai fazer um concurso que você consegue? Tinha isso? Não, não. Do contrário. Tem um comentário que a gente escuta bastante, que dizia assim, principalmente nesse do analista do TJ aqui. Falaram que era marcado, que já estava fazendo, que já estava colocado e tal. Os amigos dos embarcadores que vão assumir as vagas, né? Os vitimistas. Exatamente. Bem isso. E assim, eu não sou amigo de ninguém. Assim, dessas pessoas do TJ, na época, tudo assim. E assim, não vi nada de que aconteceu isso e fiquei em primeiro lugar. Então, assim, não entrem nessa história. Isso aí é conversa. É pessoa que tenta dar desculpa. E, claro, eu não passei. Então, eu vou dar uma desculpa para tirar o peso. Eles não têm a autorresponsabilidade que é preciso ter, né? E perdem de melhorar. Porque quando você reprovar, eu já reprovei várias vezes também. Só que quando você reprova, você volta com força, você sabe que você não fez o seu melhor, ou que você pode fazer melhor, e volta tentando melhorar aquilo, você aprende. Você começa a ver o que você poderia fazer para melhorar, para sair melhor, para não reprovar. Essa questão de foco também, né? Você não foca no problema. Você tem que focar na solução. Então, se eu não passei, o que eu poderia fazer para melhorar, para passar no próximo? É assim que tem que ser o pensamento. Esse tem que ser o pensamento. Perfeito. Ó, Rodrigo, nós estamos aqui na live 2 de 15. Serão 15 lives em 5 dias. Tem um monte de cagão que não vai aguentar, que vai parar no meio do caminho, eu já conheço. Tem gente que para. Tem algumas pessoas que vão até o final e que, naturalmente, vão ser as pessoas diferenciadas, as pessoas que vão passar nos próximos concursos. Mas, assim, só para a gente acabar um pouco com o mimimi, porque tem gente que vai inventar que é o marido que está desanimando, tem gente que vai inventar que é o negócio da escola, tem gente que vai falar que vai estar trabalhando, tem gente que vai inventar uma porrada de desculpas. Então, assim, bora mandar um pouco nos peitos da galera, sabe? As desculpas. Porque como estudar, quantas horas e tal, isso aí a gente sabe e já sabe de algum tempo, né? A teoria que a gente já sabe, até que a gente vai se lascar, porque a gente não está fazendo o que a gente sabe que tem que fazer, né? Rodrigo, mas eu queria que você voltasse naquela história do pão lá. Lembra daquele dia do pão que você contou no outro dia? Queria você compartilhar, porque já tem gente que está começando essa semana e fala não, professor, mas é porque, professor, você não sabe, as pessoas estão falando mal de mim. Professor, eu estou sem dinheiro para isso, eu estou sem dinheiro para aquilo. Conta aquela história aqui, só para a gente exterminar. Olha o Deus falando, estou trabalhando, mas estou firme e forte. Se eu estivesse trabalhando, estivesse participando da invenção, eu ia inventar a caganeira, entrar dentro do banheiro, ficar lá cagando a live inteira, mas iria assistir. Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de escutar uma pessoa como o Rodrigo, sentando o aço, uma pessoa como eu, que passou 17 vezes na prova objetiva. Cara, aproveite isso. Pode falar, meu amigo. Deixa eu aproveitar, antes e depois eu entro na história do pior dia da minha vida. Mas, aproveitar esse gancho da pessoa, teve uma pessoa que falou que eu estava louco de tentar passar no concurso de cartório, meu pai. Então, assim, você não precisa ter validação de ninguém para fazer aquilo que você quer. Se você quer, se você consegue se imaginar passando, você consegue se imaginar chegando aonde você quer, chegando ao seu objetivo, você tem mais é que tentar. Provavelmente você vai conseguir. Não estou falando que vai ser fácil. Ah, vou passar no concurso de cartório, vai ser fácil. Não vai. Mas, é possível, desde que a gente procure fazer o melhor, né? Voltando, então, ao pior dia da minha vida, né? Se a pessoa pode... Que nem o pessoal que fala que não tem tempo para estudar, não tem tempo para trabalhar. Então, como que eu estava no pior dia da minha vida? É assim, eu não tinha passado na faculdade de Direito. Eu tinha feito a faculdade aqui de Jacarezinho, que é uma excelente faculdade da região, e não tinha passado no vestibular da faculdade. Então, eu tinha ficado em 84, né? 84, e eram 70 vagas. Eu estava ali como excedente. Mas não tinha passado. Eu tinha perdido emprego, eu trabalhava no município de Wenceslau, uma cidade interior aqui do Paraná, trabalhava como diretor cultural. Aí, caiu uma ação lá, anterior, e a prefeita teve que mandar embora todos os cargos de comissão, como determina a lei, né? Para poder pagar esse dinheiro. Então, nesse eu recebi a carta de exoneração, que foi uma situação bem complicada, assim. Você recebeu uma carta que você está sendo exonerado, é difícil, é complicado. E você não sabia que você não fez nada, né? Então, não tinha um emprego, não tinha a faculdade, não tinha emprego. Eu estava morando numa residência onde estava atrasado o aluguel há mais de seis meses. E o dono já estava querendo que pagasse ou que saísse do imóvel para poder colocar. Então, não tinha casa também para morar. Estava ali, mas ia ter que resolver esse problema. Estava iminente para estourar, para não ter a casa. Seis meses para alugar atrasado, era isso, Rodrigo? Seis. Seis meses. Seis meses para alugar atrasado, tá? Vamos juntando as coisas aí, seus vitimistas. Vamos lá. E, além disso, a situação da família estava meio complicada. Minha mãe estava separando do meu pai, então estava difícil essa situação também que a gente estava enfrentando. Mas o pior era que eu não tinha dinheiro para almoçar. Para almoçar, eu cheguei na quarta-feira de cinzas e não tinha dinheiro para comer. Na quarta-feira até a segunda-feira, que é um restaurante onde eu tinha a conta que eu podia almoçar e jantar, pegar comida, eu não ia demorar da quarta até o sábado. E eu tinha o equivalente a um x-salada, a comprar um x-salada. Então, assim, se eu comprasse o x-salada na quarta-feira à noite, o que eu ia fazer nos outros dias? Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Nos outros quatro dias. Então, esse dia, eu vi que a coisa estava complicada e eu falei assim, eu vou comprar pão. Eu comprei dois pães e jantei os dois pães naquela noite. Então, assim, a situação era bastante complicada. E dali, as coisas acabaram melhorando. O que eu aconselho nessa situação? É que você tenha calma. Se você consegue resolver, você vai se movimentar, vai agir e vai tentar resolver o problema. Se você não consegue, então, se você consegue resolver o problema, você não precisa se preocupar. Se você não consegue resolver o problema, também não adianta você se preocupar. Você vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Vai ficar... Ficando. Então, se você não tem como resolver o problema, como veio uma série de problemas, então, não tinha o que resolver, viu? Mas eu acho que teve também uma intervenção divina, eu acredito bastante nessa questão, né? Então, eu acho que Deus colocou a mão assim e falou assim, calma, rapaz, calma que é teu tá guardado. Então, nessa situação, isso que eu queria falar pro pessoal que tá ouvindo. Se vocês estão melhor do que eu tava naquela época, vocês podem chegar mais longe do que eu cheguei. Então, assim, tenham tranquilidade que vai dar tudo certo. Cara, muito louco. E, Rodrigo, aí é um ponto comum que nós temos, né? Porque eu já cheguei em casa num apartamento de 25 metros, com a luz cortada, com a água cortada, carro com busca e apreensão. Eu era o rei do SPC, o rei do Serasa, o rei do protesto. Cara, é um negócio, assim, muito louco. Mas por que eu gosto de falar isso pra galera? Por que eu gosto de abrir? Por que eu não tenho vergonha de falar? Porque eu tenho certeza que eu fui chamado pra poder pegar essa galera que é chamada de improvável e colocar essa galera pra literalmente entrar numa verdadeira rebelião. Você que tá me assistindo aqui, ó. Você que tá me assistindo aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Cara, tanto eu como o Rodrigo, não adianta ter dó de si mesmo. Não adianta ter dó de si mesmo. Eu aí, eu já passei, talvez pior do que você tá passando. Eu já passei por isso. Não adianta ter dó. O que que eu fiz? Eu investi em estudo. Eu investi na pessoa mais importante do mundo pra investir aqui, ó. Em mim mesmo. Eu investi na minha mentalidade, que é o que o Rodrigo também fez. Eu já passei várias vezes com o Bucatório. O Rodrigo, hoje, continua como analista do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E daqui a pouco vai ser titular de cartório no Estado do Paraná. Só tá aguardando a prova oral. Aliás, Rodrigo, conta tua história. Depois de ter feito o Máquina da primeira fase, e você tem que fazer a primeira fase do Paraná, e aí teve um pequeno detalhezinho lá, e eu acho que o Máquina da primeira fase ajudou pra caramba. Isso. Pulando, né? Teve muita coisa no meio aí. Então, eu vou já pulando. Gente, inclusive, só vou fazer um pedido aqui, ó. Cara, mande essa live agora, nesse momento, pra três pessoas. Basta você pegar esse aviãozinho que tá aí embaixo aqui, ó. Aponta aí pra mim, Rodrigo. Basta você pegar esse aviãozinho e enviar pra três pessoas. Envie aí pra três pessoas que podem, inclusive, pagar o teu custo, que podem, sabe, pagar a tua passagem, pagar a tua inscrição. Mande aí pra três pessoas. Vamos ajudar a galera. Desculpa te cortar, Rodrigo. Manda bala, meu irmão. Manda bala, dar um. Então, pulando, eu sou neto de espanhol, tá? Então, eu sou teimoso que é uma porta, né? Tem aquela piadinha... Ah, espanhol de teimoso? Eu não sabia, não. Tem aquela piadinha. Como é que faz pra colocar dez espanhol dentro de um fusca? É só falar que não cabe. Que eles entram lá pra mostrar o que tem. Então, então, o que aconteceu que me motivou a procurar e que aconteceu a procurar o Paulo Machado, né? Que mudou a minha situação, mudou a minha vida. Foi eu ter reprovado no concurso de São Paulo. Acho que é o décimo primeiro que eu reprovei isso. Aí, quando eu reprovei, daí dá aquela raiva. Porque, assim, existem reprovações que quando você procura, faz o melhor, aconteceu, você fez o melhor, fez o melhor que pôde. Então, você não liga, né? Aquilo até faz você colocar. Só que eu acho que eu não fiz o melhor ali. Eu tava, talvez, com o estudo atrasado, com uma forma de estudar que não tava gerando os resultados que eu precisava. Aí, eu falei, vou procurar investir. Porque, quando eu tava com um x-salada que não tinha dinheiro pra fazer nada e as coisas foram dando certo, que eu acabei passando pra escrivão, passei na PRF, passei como analista, era uma dificuldade enorme. eu conseguia até ter o material pra estudar. E naquela época eu não tinha internet, você não tinha como conseguir um monte de conteúdo gratuito que tem, como o senhor mesmo proporciona pra gente. Então, aquela era mais difícil, era mais complicadinho pra fazer as coisas. Só que aquele jeito que eu estudava não dava certo hoje, porque mudou. A internet, essa tecnologia, mudou, e todo mundo começou a ter, evoluir, a ter mais facilidades pra conseguir as coisas. E eu, daquela forma que eu tava estudando, não tava dando certo. Daí eu conheci o Sr. Paulo Machado na internet e comecei a seguir ele. Aí tinha aquelas lives que ele fazia, eu gosto sempre de falar isso, porque aquelas lives, aquelas maratonas que ele fazia de 200 questões, era bem bacana. Eu sempre gostei bastante daquelas, essas lives que era live, a gente ia fazendo na hora e é bem bacana. e comecei a seguir. Daí eu comprei o Máquina. Aí o Máquina foi outra coisa. Enquanto eu chegava ali, às vezes ficava na média pra passar, eu até tinha passado aqui no Paraná a primeira fase no concurso anterior de 2014, tinha passado em São Paulo a primeira e segunda fase do concurso anterior também e passei no Mato Grosso do Sul na primeira fase. Mas eu ficava assim meio que na na linha de passo. Eu fazia a primeira fase e ficava naquela dúvida se ia passar, se não ia, o que ia acontecer. Aí, a partir do momento que eu fiz o Máquina, daí mudou a história. Aí, quando eu fazia o concurso, eu já tinha mais um respiro. Se você fala que o Máquina sobe de 10 a 15 pontos, aconteceu isso comigo. E tem isso aí. Foi bem bacana. E isso foi o que fez com que eu passasse aqui no Paraná. O concurso, por mais que a gente tenha uma certa bagagem, existem coisas que acontecem ali que às vezes são imprevisíveis, né? Apesar de eu ter uma certa bagagem de concurso, aqui no Paraná eu terminei a prova, preocupado em fazer rápido, terminei a prova com meia hora de vantagem para passar o gabarito. Ou seja, tinha meia hora para passar o gabarito. Então, estava tranquilo para passar o gabarito. Aí, eu resolvi voltar nas questões que eu tinha feito e ver se conseguia achar. Aí, eu me concentrei tanto nas questões que eu esqueci do tempo. Porque eu já estava com aquela sensação que eu já fiz. Então, eu já meio que relaxei. Aí, quando eu voltei e me concentrei nas questões, o tempo passou e eu não vi. Daí, a fiscal falou faltam 15 minutos. Aí, ela falou assim, falta 15 minutos, tem que começar a passar. Eu comecei a passar rápido. Só que daí, você vai pintando aquelas bolinhas lá, eu gosto de pintar elas bem pintadinhas assim, e comecei, me concentrei de novo e sumiu a questão do tempo. O tempo sumiu da minha cabeça. Aí, a hora que eu vi, ela falou assim, acabou o seu tempo, entreguem as canetas, senão vocês vão ser desclassificados. A hora que ela falou aquilo, veio um choque, a cabeça foi... Foi uma coisa assim, da impressão que caiu o mundo na minha cabeça. E eu faltava muitas questões para passar ainda. E ela pegou e falou aquilo e já veio na minha direção. Eu tentei ainda, aí eu perdi, é engraçado, a gente perdeu o controle do motor da coisa. Eu comecei a tentar fazer bolinha, fazer xizinho ali, acho que tem xizinho até no cara que estava na minha frente ali, no apuro ali, para tentar passar mais alguma coisa. Consegui passar mais uma ou duas questões, ou umas poucas questões assim, mas ficou 11 questões sem passar. Agora, imagina, num concurso de cartório, você não ter passado 11 questões no gabarito. Isso aí é assim, eu achei, puta merda, por que que eu fui fazer isso? Eu devia ter passado o gabarito e depois voltado nas questões. Aí, depois que deu o problema, aí você pensa em mil soluções, mas na hora não foi o que aconteceu, né? Então, eu fiquei naquela, desanimado assim, tal, aí, um pouco. então, graças ao Máquina, a essa gordurinha que ele deu para mim, né, para poder fazer o concurso e ir bem e acertar mais questões do que eu costumava acertar, eu consegui ainda, no final, foi surpreendente, assim, a hora que eu via as coisas no... A hora que eu saí do concurso, saí arrasado. Aí, depois, a hora que eu vi a questão do olho na vaga lá, o pessoal colocando, eu fui ver a minha questão, eu nem queria ver, mas eu fui ver assim, e eu falei, poxa, talvez ainda dê. Aí, começou a ficar naquela expectativa de vai dar, não vai dar, porque com 11 questões a menos, é impossível dar. Uma questão no concurso de cartório já faz diferença. Imagina 11. E, assim, foi bem bacana, assim, que, graças ao Máquina, eu imputo essa aprovação ao Máquina, porque se não fosse isso, eu não teria passado. Com 11 questões a menos, não ia passar. Se falar isso, não contar, eu não acredito, não dá pra. Uma coisa, assim, bem legal. E agradeço muito o senhor e ao pessoal, a sua equipe, por ter me ajudado nesse momento complicado. Gente, e o... Cuidado pra vocês não atribuírem abre aspas, fracassos para causas erradas. A causa do erro aí não foi ele ter voltado às questões, foi ele ter calculado certo tempo. tanto eu e acredito que até o Rodrigo já fez essa parada de voltar para as questões e salvar questões. Existe uma crença, isso é uma bobeira, gente. Ah, porque eu não posso voltar, porque a primeira é a que dá seta. cara, eu já voltei e me ferrei em umas cinco questões que eu estava em dúvida e já voltei e acertei. Já aconteceu com você também, Rodrigo? Não é a questão de voltar ou não, a questão é simplesmente o tempo. Se eu tivesse calculado certinho o tempo, não vejo problema nenhum de ter voltado, tá? Então, assim, cara, eu vou deixar muito vocês perguntarem. Inclusive, começa a meter a pergunta aqui que eu e o Rodrigo vamos triturar vocês de respostas, tipo pinga-fogo, Rodrigo. Porque eu quero a galera diferentemente nessa imersão, quero a galera perguntando muito. Porque às vezes a gente fica falando muito aqui e o cara quer perguntar só quantas horas por dia para estudar. E a gente vai ter uma resposta no peito dessa galera. Nesse ponto desse modelo, você já voltou e se deu bem? Porque nesse dia você se deu bem porque você estava sobrando, altamente treinado pelo máquina. Mas como é que é isso, irmão? Tem, eu vou passar uma dica aqui que eu não sei, é perigoso de acontecer isso que eu falei. Então, assim, usem com moderação. Mas, assim, eu não sei também até que ponto dá certo. É uma coisa que eu acho que dá certo. Eu costumo, às vezes, voltar e ver quantas questões tem de cada letra. Aí eu faço a divisão porque não vai ter uma coisa assim, tipo, são 100 questões e 5 alternativas. Então, seria mais ou menos 20 questões de cada letra. Mais ou menos. 20A, 20B, 20C, 20D, 20E. A lógica é essa. 90% dos gabaritos que vocês pegaram é isso. Você chegou lá, marcou 40A, meu irmão. É, exatamente. Então, às vezes acontece, às vezes acontece de você marcar. Só que se você está com convicção, se você chegou, marcou lá, beleza, está com 40. Só que daí você está em dúvida, você marcou 40A, você está em dúvida na A e na C. Aí você olha a questão, voltou na questão e olha, aí tem 40A. Não é que você vai exatamente marcar na B, mas é um indício na C. Mas é um indício de que seria melhor você marcar na C do que marcar na A. E ter 41A e, sei lá, 5C só. Então, assim, às vezes eu faço isso. Isso deu muito certo quando você faz concursos, como não é só o de cartório que o senhor está trabalhando também, você faz concursos um pouco mais, um pouco menos desafiadores. Teve um concurso que eu fiz de auxiliar judiciário no estado de São Paulo em Assis, que é um dos concursos que eu gosto de, que eu mais gostei de ter feito assim, porque eu gabaritei o concurso. Então, eu acertei todas as questões. Todas? 50 questões, 50 questões, eu acertei todas as questões do concurso. Nesse caso, se eu estava em dúvida em duas, quando eu voltei... Mas você teve a oportunidade para conversar com as pessoas depois dessa prova, não tem? Não, 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 eu tenho só que agradecer. Ela acertou todas? É, é assim, é uma questão, nesse concurso, eu lembro que o que me me ajudou bastante foi a questão da concentração. Você não, eu não podia perder a concentração. O concurso não foi um concurso tão difícil, mas ele foi muito concorrido. Eu acho que na época era 830, 820, poucos por um, a concorrência do concurso. Então, assim, foi um concurso muito concorrido e eu queria passar. Eu estava no primeiro ano da faculdade, no primeiro ano do direito já, e assim, eu estava naquela situação, eu estava saindo daquele problema que eu estava com o curso de salada. Então, eu me dedicava com tudo ali para passar, para aproveitar. Caiu bastante português que eu tinha estudado no vestibular, matemática e informática, eu acho que foram essas três matérias que caíram, não me lembro agora certinho. E, assim, na faculdade, eu lembro que teve várias pessoas que foram fazendo, nós estamos aqui em Jacarezinho, é norte do Paraná. A CIS, eu acho que é meio região sul de São Paulo, é 100 quilômetros daqui. Então, eu lembro que foram várias pessoas que estavam no quarto ano de direito, quinto ano de direito já, e eu do primeiro ano. Então, você tinha aquele, você acha que os caras que estão no quinto ano são muito mais fodas que você, né? Então, eu lembro que foram. E daqui do Jacarezinho, eu fui o único a passar, e até eu baritei. Então, essa questão de você se concentrar e você não perder a concentração, e você conseguir levar aquilo durante o concurso inteiro, isso é que foi o diferencial nesse concurso para ter gabaritado ele. Sensacional. Vamos responder algumas perguntas aqui. Faço uma pergunta. Há nove anos, sem pegar em livro, por vários motivos. Porém, estou com gás para lutar e buscar a vitória. Preciso apenas de como começar. Tudo que você precisa para você estudar, você vai aprender aqui na imersão do Zero Aprovação. Eu poderia cobrar tranquilamente cinco mil reais, que seria de graça. Que seria, assim, ridículo o valor que eu estou entregando aqui para vocês. Até porque eu vou ensinar vocês a passar em concurso de cartório, que é um concurso onde o pessoal costuma dizer que eu quebrei a caixa preta no dia, mas o pessoal exagera dizendo que ninguém queria falar. A verdade é que hoje o meu canal do YouTube é o maior do Brasil na divulgação de conteúdos para concurso de cartório, apesar de ele não preparar só para cartório, mas antigamente era. E, assim, vou ensinar sobre isso, coisa que ninguém abre. Vou ensinar como passar nas carreiras policiais, tribunais, para trazer essas férias, esses monstros aqui, esses caras aqui que tiveram resultados melhores do que os meus para poder contribuir para a tua vida. Então, assim, fique com a gente, inclusive, hoje à noite, às 19 horas e 17, minutos, não chama seu concorrente porque ele vai aprender como acelerar. Estou brincando, tem que chamar assim. Hoje às 19 horas eu vou ensinar detalhadamente como você fazer uma planilha de estudo que funciona, porra, não é essas cacetas. Porque, assim, sabe que eu fico indignado, Rodrigo, é que os cursos, às vezes, não assumem que os caras estão defasados. Não existe mais essa história que você... cara, os caras colocam lá 300 mil aulas de teoria dentro do curso para o cara estudar, o cara se mata de estudar, só que na prova, meu filho, não cai nem 5% o que estava editado. Por isso que a nossa estratégia de estudo é baseada, sem dúvida, e vai continuar sendo, em questões que caíram anteriormente e o professor vai considerar que você nunca leu a teoria e vai te entregar macetes, memorização, mapas mentais, leitura de texto cedo para você arrebentar. Hoje, inclusive, estava fechando, Rodrigo, com a maior professora do Brasil, maior e melhor, que é a professora Flávia Rita, e eu falei para ela, Flávia, ela perguntou como você quer que eu grava, Paulo, esse português aí que deu o curso. Eu falei simples, como você sempre faz, de forma descomplicada. A gente pega o edital, separa o edital por matéria, depois separa por assunto, depois separa por assunto. A gente ataca por questões, mas ataca por questões considerando que o aluno não conhece, então a gente mete o mapa mental, memorização, macete. Quando tem lei, lei, jurisprudência e sinopsis. Então, cara, Rodrigo, mesmo você já ter passado em primeiro, essas estratégias que eu ensino aqui na imersão do zero aprovação serviram para você, que já tinha passado em primeiro lugar, que já tinha gabaritado prova, coisa que eu não fiz até hoje, passar em primeiro, e eu tenho orgulho de ter alunos que me superam, prova Jesus falou, e fazer obras maiores que as minhas. Eu tenho vários alunos que tenho orgulho. Tenho orgulho, de ver eles me superando. Isso é top demais. Mas serve ou não, Rodrigo, para essa moça? Com certeza. Eu acredito que, para mim, foi imprescindível essa metodologia. A forma como isso do Mal, como eu disse, é uma forma ultrapassada, é uma forma que não ia gerar os resultados que estão gerando hoje, que eu tenho depois de ter feito o Máquina. E o resultado é o que diz se está certo ou não. Não adianta falar. Não adianta falar que o Google não tem resultado. Uma coisa que é interessante é o seguinte, por exemplo, hoje eu sou contra o cara estudar como estava antigamente, ficar ensurrado dentro do quarto. Hoje, para quem é um bom comunicador, eu, você sabe, eu falo para o cara, por que você está estudando quebrado? Você pode ganhar dinheiro enquanto você estuda. Mas os danos de coxinhos não querem abrir o jogo para os caras, que com o Instagram de dois mil, três mil, quatro, cinco mil seguidores, o cara já pode vender o próprio caderno de estudo dele, que de repente vai vender ali por trinta reais, quarenta reais, cinquenta reais. Gente, o mundo mudou. O mundo tem vocês e ainda querem ficar estudando com aquela postilinha de merda que vocês compravam. Sabe? Ah, vou estar aqui com essa postilha. Gente, parem de ser trouxas. Ou vocês podem até ganhar. Eu não conheço alguém que ganha mais dinheiro do que eu para estudar para concurso. e eu falo isso aqui abertamente para abrir o olho de vocês e vocês pararem de ser otários. Gente, aprendam uma coisa. Nós vivemos no século XXI. Eu quero que você não só estude com a gente, mas aprendam o que eu estou fazendo aqui. Inclusive vai ter uma aula só sobre isso, né? Não sei se você viu, Rodrigo. Eu ensinei oito formas de ganhar dinheiro enquanto você estuda para concurso. Mas o pessoal quer ser otário, quer ficar estudando com os outros. Trezentas mil aulas lá. Cara, aqui você aprende de graça com o passar e nós temos os cursos pagos também. Justamente é legal ter curso pago porque aí você tem inclusive muita condição de oferecer muita coisa gratuita. Olha que coisa contra-intuitiva, Rodrigo. Não, eu acho que não é não, professor. A questão do curso, você comprar o curso já, você ganha tempo, você compra o tempo. Você compra o conhecimento da pessoa que ela está passando para você. você pode chegar aonde, por exemplo, aonde o senhor está, mas o conhecimento que o senhor tem é muito maior do que o que eu tenho. Não só na questão de estudo, mas a questão de toda a mentalidade, todo o mindset. Isso é imprescindível, sabe? Eu acho que assim, se você não dá, nós estamos numa sociedade em que o tempo é muito precioso. É a commodity mais valiosa do mundo. Dá para fazer se você não tem condição. Por exemplo, você não tem, está desempregado, está com vários problemas e tal, você consegue ir atrás. Você não precisa se preocupar. Você vai ter mais trabalho, mas você consegue chegar lá. Você vai procurando conteúdos gratuitos, você vai correndo atrás. E assim, se você estiver se movimentando, o universo, ele meio que conspira para você ir. ele quer que você se movimente, ele quer que você faça alguma coisa. Agora, se você tem condições de, por exemplo, economizar tempo comprando um cursinho, você está investindo em você mesmo. Você está investindo no seu conhecimento. E qualquer investimento que você faça em você não é perdido. Eu acho que a gente, investir na gente, é o melhor investimento que dá para fazer hoje em dia. Exatamente. Eu vejo pessoas perguntando, eu tenho 10 mil reais. Em que investir? Só pelo fato do cara estar fazendo essa pergunta, eu já sei a resposta. Investir em você. Comprar livro ou comprar algum curso para você aprender e investir em dinheiro. Não está na hora de você investir em dinheiro porque você não sabe como investir. Então, compre cursos de 500 reais, de mil reais e vá aprender. Porque, assim, isso acelera o jogo. Mas fique tranquilo, porque aqui não tem espaço para vitimização. A gente tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos pagos e a gente só abre inscrição na sexta-feira. Até lá, cara, você não vai ouvir eu enchendo teu saco aqui falando de comprar e tal. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Nós não estamos aqui para forçar você a comprar nada. Como estudar as matérias de direito? Leu e releu, mas acaba esquecendo tudo. Não é você que acaba esquecendo tudo. Eu e o Rodrigo, a gente também esquece. Só que, o que acontece? Através de macetes, através de memorização e de mapas mentais, você vai conseguir guardar com muito mais facilidade as informações. É como essa água aqui, engraçado. A minha esposa, ela uma vez falou assim para mim, ah, você não sabe onde deixa a chave, não sabe onde deixa a caneta. Eu falei assim, não sei, porque eu sei para mim é irrelevante. Para que eu quero saber onde eu deixei a caneta? Eu compro outra caneta, eu acho outra, peço emprestada. Ah, não, mas não sei o que eu vou dizer. Eu vou te provar que eu sei muito mais do que você na hora de guardar uma caneta. É só que eu não dou importância para a informação. E aí, o que eu passei a fazer? Eu simplesmente faço uma estratégia top. Para você que esquece chave, esquece tudo, a mulher fica indignada, vou te dar uma dica aqui simples, bem idiotinha, mas que é a melhor do país para você. Toda vez que você quiser lembrar onde você deixa a chave, onde você deixa a caneta, onde você deixa a não sei o que, antes de você guardar, você fecha o olho e bate três vezes. Um, dois, três. Por exemplo, cartão de estacionamento do shopping. Eu não estou cagando para aquele cartão. Então, se eu esqueço a cada dez vezes que eu vou, eu esqueço umas nove, porque eu não dou importância para essa informação. Eu tenho tanta coisa legal para eu guardar de informação, eu vou ficar guardando onde está cartão. Mas quando eu não quero esquecer, o que eu faço? Eu simplesmente fecho o olho e faço isso nessa batidinha. Um, dois, três. Parece mágica. Parece mágica. Não tem como esquecer. Por quê? Mas é só porque eu sei como funciona o cérebro. É porque eu dei presença para a informação. É igual passar a marcha. Você anda mil quilômetros, depois do quilômetro 100, 200, você passa a marcha, você tem o carro com marcha, você passa a marcha 300 vezes e não lembra uma vez que passou, porque o cérebro está fazendo automático. Porque você não precisa mais da importância. Quando você estuda e não lembra da informação, duas coisas aconteceram ali. ou você não está revisando de tempos em tempos, e aí é normal, ou você não guardou certa informação. Mas mesmo guardando certa informação, se você não revisar, graças a Deus, você vai esquecer. Porque se você lembrasse de tudo que acontece na tua vida, de tudo que você lê, você estaria fodida. Como assim? Você brigou com o marido, sabe? Aí você brigou há oito anos. Se você nunca esquece aquilo ali, sabe o que vai acontecer? É que o cérebro vai entrar em pane. Em 24 horas, você teria 300 mil crises de ansiedade e você traria um pânico que é surreal isso. Então, ainda bem que você esquece. O que você vai fazer a partir de hoje? Você vai revisar. Estudou uma vez, revisa em menos de 24 horas como nosso amigo Abad sempre gosta de lembrar, né? O Rodrigo. O PIR. Depois revisa em sete dias, revisa. Depois de revisar em sete, revisa em quinze, depois revisa em trinta dias. Está aí uma sequência top. Paulo, mas aí eu vou gastar o mesmo tempo. Não vai. Quando você está revisando, geralmente você gasta 20%. Na primeira vez que você vai revisar, você vai gastar 20% do tempo que você gastou. Depois você vai reduzindo, reduzindo. E quando você for revisar, lá na terceira vez, provavelmente você vai gastar 5% do tempo que você gastou para revisar lá na primeira vez. Então, cara, faça isso que vai ser surreal, tá? Você revisa de quanto em quanto tempo, Rodrigo? Então, é... varia. varia. Mas o normal, a curva do esquecimento, tem justamente essa aí. Você tem que revisar no dia, antes de dormir, porque o cérebro é feito para esquecer. Quando que ele vai reter o conhecimento na memória de longo... de grande cumprimento lá? É quando você dorme. Então, você tem que revisar antes de você dormir. É o que diz o PIR, que o Gabriel Abad sempre... Ou seja, tem que dormir para guardar a porra da informação, Rodrigo. Porque esses filhos da puta, desculpa, que ensinam para concurso, esses gurus velhos, ficam falando que o pessoal não pode dormir, para tomar ritalina, para tomar café o tempo todo. Aí os caras entram em crise de ansiedade, quando passam no concurso às vezes é reprovado, porque não passam no psicoteco, eu fico indignado. É lógico que tem dia que vai dormir 4 horas, é lógico que tem dia que eu dormi 3 horas. Mas isso tem que ser exceção, não é passar 2 anos fazendo isso. Obrigado, desculpa te interromper, Rodrigo. Então, e daí, o normal é você estudar isso no dia, depois 7 dias, depois 30 dias ou até até 15 no meio. Aí vai de pessoa para pessoa. O que faz você guardar, pelo menos assim, o que eu vejo, o que faz você guardar mais é a repetição. A repetição... A repetição, sim. Aristóteles de novo, né? Como? Aristóteles de novo, repetição. Eu não lembro se ele fala isso, mas é assim, o que faz você guardar é a repetição. A repetição é a mãe da humanidade. ou você ter alguma situação com um grande conteúdo emocional. Por exemplo, eu lembro do dia do X-Salada, porque estava ali, as emoções minhas estavam todas a flor da pele. Então, quando você tem uma situação com uma forte emoção, você também guarda. Não precisa ficar repetindo. Agora, se não for isso normal, uma matéria que você não está muito... Tem aquela situação drástica ali, aquela emoção forte, você vai ter que repetir várias vezes. E eu lembrei agora do negócio, até peguei aqui para mostrar, da questão da caneta. Você falou que perde a caneta, né? Não. Aí eu também... Nem mostra isso aí, que é humilhação. Mas baseado em você, eu consegui fazer isso aí. Eu não perdi a história. Aí eu zerei quatro canetas. Mas mostra aí, meu irmão, você é um cara. Olha a quantidade de canetas. Esse cara não está lado. Como se fosse um colar, né? De você, assim, de caneta. E essas canetas, assim, são canetas que eu compro. Eu gosto de comprar essa... Deixa eu tirar o print. Gente, tira um print e marca a gente. Olha, deixa esse otário. Tira um print e marca a gente. Me marca lá no teu stories. Olha, dá um sorriso aí, Rodrigo. E mostra mais a caneta. Sobe assim, olha. Cara, esse é o... Eu vou vender isso pra concurso. Coloca aí, Rodrigo. Coloca aí. Isso. Pode colocar aqui mesmo, que vai ficar parecendo aqueles negócios de índio, sabe? Coloca assim mesmo. É muito top. Aí só levanta o corpo. E esse aqui... Caramba, isso. Muito louco. E o que é legal desse colar aqui, é que esse colar realmente... Colar da aprovação. Esse colar da sorte. Quanto mais canetas eu coloco aqui, mais sorte eu tenho nos concursos. Então, é... Realmente é um colar da sorte que funciona. Né? A pessoa não acreditar muito em sorte, eu acredito em sorte. E esse colar aqui me traz bastante sorte. E essas canetas é assim. Essas canetas eu uso só pra estudar. Eu compro a caneta, né? Que é a caneta... Eu gosto dessa aqui, dessa pilote, né? E eu compro ela e eu uso ela só pra estudar. Se eu for fazer outra coisa, né? Eu tenho outra caneta do lado que eu uso. Essa caneta eu uso só pra estudar. E de quando ela acaba, eu pego o tubinho dela e guardo e coloco isso aqui. É como se fosse uma métrica. Pra eu mostrar que... Foda! Pra eu mostrar que eu tenho... Que eu mereço passar, porque eu andei estudando. Então, eu vejo isso. Eu até criei um... Fiz um vento aqui, que é pra ajudar a furar a caneta depois. Que daí eu esquento a agulha, né? A agulha fica quente, e coloco lá no... Coloco no colarzinho. Agora é o seguinte. Enquanto esse cara tá fazendo isso, Aí, o que que rola? O Rodrigo, mais uma vez, mesmo sendo em primeiro lugar, mesmo passando em tudo isso e tal, o Rodrigo tinha umas crenças que são aquelas pregações dos otários no mundo dos concursos. Que você faz uma coisa, você faz outra. É um bando de otários. Engraçado que as pessoas que falam que você tem que empreender ou fazer concurso, concurso eu passei em concurso melhor e faturo cinco, dez vezes mais que eu caro. No empreendedorismo, a mesma coisa. Eu faço as duas coisas. Porque assim, Rodrigo, eu não consigo assoviar e chupar cana. Isso eu ainda não consegui. Eu não consigo fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Mas eu consigo fazer uma porrada de coisas ao mesmo tempo. Uma porrada. Por exemplo, eu consigo correr e fazer inglês e alemão ao mesmo tempo. Faço isso quase todos os dias. Aliás, hoje foi o meu dia 717 consecutivo fazendo isso. Agora, tem várias... Algumas coisas eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Outras eu consigo. Eu lembro que um dia a gente estava batendo papo e você falou sobre o taekwondo. Você quer um faixa preta em taekwondo, campeão brasileiro e tal. Eu falei assim, Rodrigo, quem falou pra você que você está ajudando pra cartório e você não pode fazer o teu taekwondo? Pelo contrário, deve ajudar você a passar. E aí, Rodrigo foi lá. O que aconteceu, Rodrigo? No meio dos estudos. Deixa eu só fazer uma correção que às vezes o senhor fala e eu não corri. Às vezes eu acabo me sentindo mal, mas depois já passou e não tem mais como voltar. Eu não sou faixa preta de taekwondo ainda. Eu sou faixa colorida. Não. Eu ainda sou faixa colorida. Eu ainda estou na... Estou triando o caminho pra chegar lá. Agora, com essa pandemia que atrapalhou tudo. Então, mas eu já deveria... Poderia ser até... Já teria tempo pra ser faixa preta. Mas, então, esses campeonatos que eu fui, a questão do campeonato... Assim, um sonho, um dos sonhos meus era ser campeão brasileiro de qualquer coisa. De bolinha de gude, de qualquer coisa que eu pudesse fazer. E aqui, em Jacarezinho, teve o... Tem o... Mestre Gilberto, que ele já foi campeão brasileiro três vezes de taekwondo. Aí, por isso que eu fui fazer o taekwondo. Eu tinha feito o karatê, o estilo que eu fiz era vadoriú, quando eu era criança. E também fiz mais de quatro anos e meio quando eu era... Quando eu era criança, assim, adolescente. Aí, agora, eu tentei voltar no karatê e não consegui. No caso, eu tenho vários problemas na junta e tal, o desgaste e tal. Então, eu... Voltei no taekwondo e o taekwondo, por ser diferente, a postura, o jeito que você luta, tudo, eu consegui fazer. E eu gostei, me apaixonei pelo taekwondo. A academia, eu tentei voltar na academia, comecei fazendo pilates, depois da academia, tudo. Eles não supriam toda a minha necessidade. Eu gostava... O taekwondo, ele tem a parte da filosofia oriental, ele tem a parte de você chegar e dar uns gritos lá, que desestressa bastante a gente, principalmente a gente que está estudando para concurso, né? Então, ele tem a parte do exercício físico, que você faz exercício aeróbico e tem a parte marcial, né? De auto-defesa. Então, tudo isso somado, ele me completa. Então, por isso que eu gosto muito do taekwondo, sou apaixonado por taekwondo. E fazendo isso, indo atrás, teve campeonatos, tem um monte de medalha de taekwondo, que são vários campeonatos que tem. Ele é um esporte também que tem bastante campeonatos. E você, eu e Ino, eu fui em campeonatos regionais, campeonatos paranaenses, campeonato brasileiro, e por sorte também fui ganhando. E um dia, até tenho que agradecer ao senhor, a questão justamente dessas crenças limitantes, que a gente não consegue fazer todas as coisas. eu queria ir no campeonato brasileiro, porque, assim, eu estava no, na mais alta faixa da minha categoria, e esse campeonato brasileiro foi no Paraná. Então, eu queria participar para ser campeão brasileiro, que era um sonho que eu tinha de, desde sempre. Então, é, eu, só que eu não ia poder ir, se eu fosse no campeonato, eu não poderia fazer o mestrado, fazer a inscrição para o mestrado, eu tinha que fazer a inscrição e comprar livros e tal. Aí, eu falei que o senhor me deu uma ajuda, uma motivada, um negócio, e foi o que determinou que eu fosse fazer o campeonato, fosse no campeonato, onde eu fui campeão brasileiro, e fizesse também o mestrado, que eu acabei passando também. Isso foi em 2018. Eu agradeço muito ao senhor novamente, tenho só agradecimento mesmo, porque essa mentalidade de que dá para fazer o mestrado, estudar para concurso ao mesmo tempo, ninguém, ninguém falou que dava, todo mundo falava, não dá para estudar mestrado, fazer o mestrado, estudar para concurso ao mesmo tempo. E ainda sempre o campeão brasileiro está aqui, então. Exatamente. Exatamente. Então, você, e uma coisa ajuda a outra, na verdade. Você fazer o taekwondo, ele me desestressa, ele me dá um condicionamento físico, oxigena o cérebro, e tudo isso me ajuda a memorizar, me ajuda a estudar, a disciplina que eu consigo no esporte, eu consigo utilizar um pouco dessa disciplina, esse treinamento de autodisciplina nos estudos. Então, assim, uma coisa não é excludente da outra. Qualquer coisa que você faça, que você acha que você consegue, eu acho que você tem que fazer. Esse mindset de você conseguir fazer aquilo que você quer, é excelente. Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que é fácil, porém, não é impossível. Tem aquela jargão, que o cara não sabia que era impossível, foi lá e fez. E essa mentalidade que o senhor passa para a gente, é muito boa. Isso aí é excelente. Então, graças ao senhor, eu fiz o mestrado, consegui fazer o mestrado. Então, vou fazer, defender a dissertação, agora, dia 10 de dezembro. Então, já acabou, é só defender mais uma aula ali, e já termino mestrando. Aí, fiz a inscrição agora para o doutorado, ainda estão analisando lá. Então, e ainda estou estudando para concurso. Então, antes eu achava que não dava para estudar para o mestrado e fazer o mestrado e eu estudava para o concurso ao mesmo tempo. Aí, depois que eu conheci o senhor, eu já começo a saber que não só achar que dá, mas deu. Então, agora, meio que já deu. Então, isso é muito, isso é excelente. Isso não tem, não tem preço, né, professor, o pessoal está falando aqui. Professor, o que é necessário para passar em concurso de cartório? Eu vou falar melhor durante a semana, mas já vou te adiantar. Tem um mnemônico meu que eu falo assim, diploma na coca, que cocô? Você tem que ter diploma de bacharel em direito ou trabalhar pelo menos 10 anos em cartório. NAD, nacionalidade brasileira, diploma na col. Col, tem que ser aprovado no concurso público, não tem esse negócio de passar de pai para filho. Tem o C, de capacidade civil, diploma na coca, que o que? De quitação com as obrigações eleitorais e militares, cocô de a conduta condigna. Perfeito? Então, assim, isso é o que você precisa para passar no concurso de cartório. Vou falar melhor sobre esse concurso durante a semana. Afinal de contas, eu passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva desse concurso. assim que sair o edital do policial legislativo nível médio, me avisa e vamos conversar, ok? Obrigada. Não, nós não vamos conversar depois, liberdade Rodrigues. Provavelmente, você não vai passar, porque as pessoas que estudam depois do edital, geralmente, são as pessoas que não passam. Se você quiser fazer a diferença, você tem que começar agora. Seja com meus vídeos gratuitos aqui, você não tem desculpa, seja com os nossos cursos pagos, mas comece agora. Principalmente, se você quiser passar em policial legislativo, vou te dar uma sacada. de 100 pessoas que passaram no concurso policial legislativo, você pode ver que 90 delas já tinham passado em outro concurso. Quase nunca você vai ver uma pessoa passar no primeiro concurso sem policial legislativo. Faça todos os concursos que saírem antes até lá. Essa é outra idiotice que vão falar pra você. Faça só no concurso, é coisa de idiota. Pelo contrário, você tem que fazer vários concursos, não tenha compromisso com um cara que está preocupado com quantas vezes você reprovou. Eu já reprovei, eu já passei 17 vezes em prova objetiva. Já reprovei mais de 17 vezes. estou nem aí. Uma aprovação paga todas as minhas contas. Inclusive, não sei se vocês sabem, eu não sou obrigado a aposentar compulsoriamente e apesar de estar falando aqui de estar vendendo o curso, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se eu parar de fazer concurso hoje, eu não preciso fazer mais nenhum concurso, nem de juiz, nem de promotor, nem de cartório e estou muito tranquilo de vir de passagem. Aliás, se eu largar o cartório e viver de renda também vou viver muito bem pelo resto da vida. Então, assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é fácil, mas você não tem que perguntar só isso é fácil, tem que perguntar se vai valer a pena. Você ligou? Se vai valer a pena. Esse é o jogo. Estou tomando levitam para a memória, tem que perguntar para o médico, se faz sentido. Provavelmente, você não precisa de levitam para a memória, você precisa estudar comigo. Eu vou ensinar você aqui como usar a sua memória de verdade para se dar para concurso público. Antes de você se dar comigo, eu estou falando comigo mesmo, estou sendo arrogante. Antes de você se dar comigo, não fale que você tem problema de memória. O que às vezes vocês têm é alguns bloqueios de aprendizagem, você tem alguma dificuldade, você aprendeu a se dar errado a vida toda, o professor te encheu o saco, falou que você era burro, jumento, às vezes você ouviu isso do teu pai, e aí você fica com essas travas mentais. Deixa eu ver aqui. Ele está quente hoje, sempre. É o melhor para a memória. Cuidado com esses negócios de memória, vocês tomam um monte de farinha para a memória. Eu conheço muita gente de internet que vende um monte de porcaria, um monte de lixo cheio de farinha. Aí faz um monte de propaganda bonita na página da internet. Já, inclusive, várias vezes, os caras já chegaram em mim porque os caras veem que eu sou bom de memorização e tentaram vender. Eu falei, cara, você toma? Ele falou, não, então, por favor, não me ofereça. Não é que o cara necessariamente tenha que tomar, só que o problema é que eu vejo um monte de gente vendendo farinha e admitindo para mim nos bastidores. Aí eu não tenho como ter um pacto com esses caras. Pode falar, Rodrigo. Eu sou contra essa questão de tomar remédio para a memória. Eu acho que isso vai ser uma muleta e você, se você está tomando alguma coisa, você não vai se dedicar e se empenhar da forma que você vai se empenhar. E aconteceu uma coisa no concurso do cartório que eu vi uma, antes de entrar no concurso, vi uma rodinha de gente assim e eu percebi que eles pegaram e cada um passou para um comprimido ou alguma coisa assim. Aí eu prestei atenção nesse pessoal até para eu ver. Eu sou do interior, eu sou caiteiro do interior. Então, umas coisas que eu não estou acostumado. Então, eu vi e marquei esse pessoal. E depois eu vi, não vi mais eles na primeira, só vi na primeira fase depois. Não vi, eu sei que não vou passar nenhum, não passa. Então, pela minha experiência, eu acho que não compensa de forma nenhuma você entrar nessa de colocar. Mas eu não sou o dono da verdade. Cada um tem a sua vida e depois vai se responsabilizar por aquilo que fizer. Ó, o importante é ver resultado. Eu e o Rodrigo, a gente convive com os melhores do Brasil. De todos os concursos, vocês pensaram, tá? Eu tenho vários, eu não tenho um aluno de juiz federal, eu tenho vários. Eu não tenho um aluno de juiz estadual, eu tenho vários. Eu não tenho um aluno delegado da Polícia Federal, eu tenho vários. E, gente, eu converso com esses caras o tempo todo. Eu não me lembro de cabeça de nenhum que tome. Então, por favor, na hora que você for olhar, deixa do seu otário e vê se o cara mesmo usa ou quem teve resultado por isso. E esses caras que eles colocam nas palhas de internet que você não consegue perguntar pros caras, pelo amor de Deus, manda cagar. Ele te dá sorte que você fica mais tranquilo sabendo que na hora da prova jamais faltará caneta. Ah, boa, aquela história tua. Mentira, esse cara é de outro mundo mesmo, é nada. Eu sou só um cara que um dia o pai chegou, tanto eu como o Rodrigo, um dia o médico chegou e falou, depois de seis horas, que não tinha como atender meu filho e eu fui com meu filho bronquite e asmático pra casa, correndo risco de falecimento e eu me revoltei e falei, cara, eu vou estudar mais do que os outros, porque eu tenho mais fome do que os outros, eu tenho que vencer na vida, não dá pra ser pobre nesse país. Preciso aprender isso como você consegue, Paulo, tendo um motivo suficientemente forte. Eu sei que um monte de otário também vai falar na internet, ah, esse negócio de porquê, de propósito, é besteira, que na verdade, que não sei o quê, besteira, engraçado, todos que eu vejo falando isso, daqui a pouco a empresa tá falida. Cara, ó, se você não tem um porquê suficientemente forte, cara, provavelmente você vai parar no meio do caminho. Então, assim, Rodrigo, o pessoal pergunta muito, hoje é o dia 617 que eu tô metrificando, acordando antes das 5 da manhã, e o pessoal pergunta, cara, como é que você consegue isso? Eu olho pros caras e falo, como é que você consegue ficar dormindo até mais tarde? Provavelmente sua vida tá uma merda mesmo, porque assim, cara, quando a tua vida tá top, quando você curte, sabe, quando você acorda, você quer estudar, você quer viajar, você quer correr, você quer fazer sexo, você quer fazer... Cara, você não quer ficar dormindo o tempo todo, 8 horas, 9 horas, o cara fica fazendo um monte de estudo, fica fazendo um monte de estudo pra justificar que o livro da manhã é errado, que não sei o quê, eu não tô preocupado com o livro, Rodrigo, eu tô preocupado em viver a minha vida, eu tô preocupado em ver, cara, se tá fazendo sentido, e quanto mais eu tenho tesão pela vida, mais eu quero acordar mais cedo mesmo, fazer acontecer. Agora, se eu perceber também que eu tô cansado durante o dia, eu vou tirar o cochilo, sabe? Então, é isso. Você ia falar aí, Rodrigo, também? O esporte ajuda no rendimento na hora de estudar, Rodrigo? Sim ou não? Com certeza, com certeza, você não tem a dúvida disso. Eu acho que é imprescindível a questão do esporte, até pra você não... Pra vida inteira, pra tudo, não só pro estudo, serve pra tudo. Plano de estudo pra passar na Polícia Civil, assista a live de hoje à noite, vai ter um plano violento lá. Dá pra estar pras concursos, fazer curso de Direito, trabalhar fora? Lógico. Fiz isso a vida toda, passei em concurso enquanto estudava, dava 10 a 20 aulas, trabalhava, fazia filho, com certeza, isso aí é fraco demais, Flávio, isso aí tá muito mole. Estudar pra concurso e fazer curso de Direito. Fazer o curso de Direito já é estudar pra concurso. O problema é que às vezes vocês não sabem como estudar. Então, assim, cara, sexta-feira a gente vai fazer um Black Friday, mas mesmo que você não come porra nenhuma lá, se você só aplicar o que eu vou ensinar durante essa semana aqui, você vai voar na tua faculdade. Teus professores vão pedir pra você, por favor, não comparecer pra você encher o saco na aula deles. Pode ter certeza, tá? Quero passar... isso eu posso dar... Pode falar, Rodrigo. Isso eu posso dar um exemplo também, que na época que eu era escrivão de polícia, né, e eu passei no primeiro lugar pra analisa. Eu trabalhava de manhã, à tarde e à noite, de madrugada. Então, assim, eu era o único escrivão da cidade, então, qualquer flagrante que acontecia, eu tinha que ir pra fazer o flagrante. e, assim, dificilmente eu estudava mais que duas horas por dia. E, ainda assim, foi suficiente pra passar no primeiro lugar. Então, assim, não é a quantidade de horas que vai ser determinante. Assim, é claro que quanto mais você conseguir estudar, desde que seja com rendimento, com qualidade, melhor. Também não adianta você estudar oito horas, doze horas e não aprender nada. Então, eu acho assim, você tem que estudar o máximo que você conseguir com rendimento. Se não tá rendendo, você cumpriu e você não entendeu nada, não adianta. Para. Descansa, dá uma volta, aleja a cabeça, volta. A aprovação, tem hora que eu comparo com obra. Por exemplo, vai sair o concurso de Santa Catarina. Eu já sei que eu vou ter que dar uma acelerada. Eu tô estudando menos do que eu devo pra poder passar lá. Eu já sei. Só que eu vou arrumar uma regaça agora em dezembro e janeiro pra poder chegar fritando o concurso de Santa Catarina. Aí, tipo assim, aí, porque assim, o que a galera faz? Começa a estudar hoje. Aí fica um, sabe, aquela empolgaçãozinha passageira. Começa, ah, eu vou estar 13 horas por dia. Vou parar de trabalhar. Vou parar de fazer isso. Não vou nem namorar. Aqui não sei o quê. Aí não namora. Aí não beija. Não sai pra ferro. Não sai mais nada. Daqui seis meses acabou o fogo. Tipo aquele cara que entrou na igreja um novo convertido. O cara é o dono da verdade e o mané que parou. Cara, o jogo não é isso. Quando tá chegando perto, faltando dois, três meses, é aí que o palco compra. Aí que a chinela canta. Aí que você tem que acelerar. Agora, pra você começar hoje, basta você fazer o que nós, que eu tô falando, propondo pra vocês. 30 um, três. 30 questões. Eu vou jogar dentro do WhatsApp depois dessa live. Nem que eu tenha que virar minha equipe de cabeça pra baixo, que já era pra ter colocado de manhã. Eu, inclusive, já fiz as questões. O outro pode dar 30 questões de direito constitucional, uma discursiva, 30 questões objetivas, uma de dissertação e três questões de prova oral pra você responder, mesmo que você não vá fazer concurso de cartório, juiz, promotor, delegado, mesmo pra você que não vai ter que fazer prova oral. Faça isso, cara. Só comece. É igual o Rodrigo começou falando aqui. Primeiro passo... O passo menos dado no sucesso é o do começo. Rodrigo, porque mais de 90%, Napoleão Rio já matou isso há mais de 100 anos, mais de 90% das pessoas param antes da primeira tentativa. Caceta! Mais de 90% param antes da primeira tentativa. Então, assim, comece, cara, de qualquer jeito, de qualquer jeito, com o livro rasgado. Rodrigo, quando eu comecei a dar o direito constitucional, eu só tinha um livro do Alexandre de Moraes rasgado, rasgado, rasgado. Eu tinha um monte de... Uma vez o cara perguntou pra mim, Rodrigo, nunca falei isso aqui. Uma vez o cara perguntou pra mim, lembro até hoje, foi o Lúcio. Ele nem sabe disso. Ele é delegado hoje, amigo meu. Ele perguntou quais eram os livros que eu tinha pra... Eu falei, você vai dar aula, legal. E ele já tinha se passado pro curso delegado, tava começando. Quais são os livros que eu vou usar como base? Aí eu... Alexandre de Moraes, José Afonso da Silva, que eu já, né, sabia que existia, tal, não sei o que mais, só assistiu o Alexandre de Moraes. Mas o dia que ele falou que lá, meu irmão, eu virei o... Eu virei o trem. Eu decorava até os rodapés do livro do Alexandre de Moraes. E quando eu entrava dentro de sala de aula, não tinha como. Ninguém tinha como saber mais o quê? Ninguém tinha como mais saber, porque a minha fome era muito grande. Sabe? Então, cara, esse, sabe, esse é o jogo. Esse jogo da fome. Esse jogo, sabe, isso muda completamente tudo. Aproveitando a falta do trabalho, meu bebê dormiu, lavando a louça do almoço e ouvindo. Mestre, você não é bom, é ótimo de memória, eu também sou contra, estou nessa de não ter dinheiro pra nada, inclusive pra comprar material. Estou agarrado aqui pra ter um norte. Eu vou te ensinar, inclusive, como você arrumar dinheiro pra poder pagar o curso na sexta-feira. Vou te ensinar 28 formas sem você tirar dinheiro do bolso pra você pagar. mas nem um gigobilon gigobilon é tranquilo, né? Acho que não tem contra-indicação não, né, Rodrigo? Tenho 43 anos, ainda dá pra chegar lá? Eu tenho aluno com 79 anos, Wilson, começando 79. Lógico que dá. Se você puder entrar em contato comigo pra orientar direitinho, nunca estudei nem fiz concurso. Você tem que assistir todas as lives aqui. Não precisa entrar em contato pessoalmente, Liberdade, Rodrigo. É só você assistir, matar o vitimismo e você vai sair daqui transformado durante essa live. Durante essas lives. Vamos pra cima. Tem uma espinha na sua testa. E seu testa tá errado. Tautou o S. Tô nem aí pra espinha. Qual a melhor forma de estudar para administrativo na Polícia PRF e Polícia Federal? Através de questões do jeito que eu vou te ensinar hoje à noite. Como montar o plano de surto top? Vou te ensinar hoje à noite. Professor, só falo um pouco do curso. Vou falar um pouco mais tarde. Toda semana a gente vai falando aos pouquinhos. Só saiba que vai ser o melhor do Brasil pra você. Plano de estudo PRF. Vou ensinar hoje à noite. Eu não aproveitei o meu curso de direito. Não estudei como deveria. Não tem problema. Esquece essa porra e toca daqui pra frente. Vai deixar salvo a live de hoje à noite? Com fé em Deus, não. Pra vocês pararem de preguiça e assistir e dar um jeito. Como faz pra ter rendimento? Assiste a live 28 formas. Aliás, 8 formas de ganhar dinheiro estudando pra concurso público. Ninguém fala melhor disso no Brasil do que eu. Acho que as pessoas querem estar, pois o tempo é você que faz. Verdade. Rodrigo, você passou na prova de prático? Se sim, você tem chance de assumir e você pensa em assumir. Rodrigo não fez prova de prático. Se fizer, tenho certeza que ele passa, porque o bicho é tarado ali. Só ele gastar mais umas 30 canetas ali. O que é preciso pra fazer o concurso de agência administrativa da PRF? Ter vontade, agora é na cara. Sede, fome. E o plano de estudo eu te ensino hoje à noite. Você vai falar, Rodrigo, te cortei? Quem não é formado em direito e nem tem na cidade, faz os concursos que dá por enquanto e sai da cidade pra poder fazer se você quiser ser formado em direito. Sai da tua casa, ó filho meu, não tem a música assim do Fernandinho? Galera, tem que sair, meu irmão. Esse negócio de ficar sempre na mesma cidade, no mesmo lugar. Não, gente, o seu mapa de mundo tem que expandir. Manda um amigo do WhatsApp, professor. Estou só no grupo do Telegram, vou colocar na bio. Quero entrar no grupo do WhatsApp, na bio. Cadê o pessoal da minha equipe, cacete? Coloca o grupo do WhatsApp, os novos grupos lá pro pessoal entrar. Estou estudando sozinha, às vezes me sinto meio perdida. Ainda bem, agora você se achou, você está na imersão do zero aprovação. Gratão ao Rodrigo e ao Paulo Machado. Depois deixo o começo da live, porque tive que trocar o gás e perdi o começo. Para de trocar o gás, tem que trocar de vida. Plano de estudo resumido pro Depend, hoje à noite, qual o horário? 19h07. Esse peste foi boa, qual o horário da live de hoje? 19h07. É que eu não queria deixar o pessoal sem resposta aqui. Só uma resposta que eu pi, passando acho que umas duas vezes, qual a velocidade que eu usei para assistir o máquina. Eu tentava assistir na velocidade 2. Não era a primeira vez que eu estava fazendo o máquina, quando eu fiz o em 8 dias. Então, eu já tinha visto uma vez o máquina. Já era a segunda ou a terceira vez que eu estava vendo. E também tem um plugin que você coloca no... Acho que é do Google Chrome e você consegue acelerar mais do que os dois. Existem algumas aulas ou algumas coisas que você consegue acelerar mais. algumas vezes e você vai acostumando. Conforme você vai insistindo naquilo, o seu cérebro se acostuma com aquilo e você consegue acelerar até mais que os dois. Algumas vezes não dá. Aí você diminui para um e meio. Sensacional. se precisar acelerar mais. Só isso que eu vi passando assim. Não dá para a gente ver muito as perguntas porque... Mas essa eu vi que acho que foi... Sensacional. Gostei dessa dica aqui. 43 anos, segundo semestre de direct, disseram que eu estou perdendo meu tempo com você. Quero ver daqui a 5 anos. Cara, você sabe uma das coisas mais tops é que quem me levou para primeiro lugar na preparação para concurso de cartório foram justamente esses haters. Na verdade, ultimamente está muito baixo. por favor, senhores. Por favor. Comentem mais. Meus queridos, comentem mais. Porque... Olha essa coisa que eu adoro. É o seguinte. Porque primeiro você passa pelo momento de crítica. Depois você passa pelo momento onde o pessoal começa a te copiar. E nós chegamos nesse momento, Rodrigo. Passando pelo momento de crítica, agora está no momento em que quase todo mundo está copiando. E podem copiar à vontade. Podem copiar à vontade porque assim, quem não está sendo criticado, não está sendo copiado, é porque não está chegando em lugar nenhum. Agora, Monteiro, eu posso te falar aqui com tranquilidade a partir dos resultados dos meus alunos, a partir dos meus próprios resultados, que você está aqui na melhor preparação do Brasil. Assim, matematicamente falando, não é achismo, tá? Agora, é lógico, né? Quando a gente vai crescendo, vai ocupando determinados espaços, as pessoas, às vezes, não aguentam. E aí elas falam, e eu acordo quando elas falam, tá? Vamos para cima e vai que dá plug-in para Chrome e Opera Browser. O Robson está mandando ali. Entrei no grupo do Watts, comprei o Mac, o da Masa, o Mac, o Mac. Legal? Então, assim, inclusive, quando os colegas falarem assim, você não fala dos meus resultados, fala dos juízes federais que são nossos alunos, juízes estaduais, promotores, desses monstros aqui, que são primeiros lugares, de quem é o cara, de quem o cara é aluno, que foi primeiro colocado no último concurso de cartão da capital, vamos para cima e vai que dá. Não, não. Rodrigo, cara, quero agradecer pela participação, foi fantástico, você sempre me surpreende. Gostei do colar da aprovação, vou vender, vou colocar, vou falar que está ungido. Olha o colar da aprovação, usado pelo primeiro lugar, que assim dá mais mídia, dá mais de volta. Eu que agradeço. Quero fazer outras lives. Gente, o Mac é só na sexta-feira, a Priscila falou, gostaria de comprar o Mac, mas sem grana. Roberto, para de mentalizar que você está sem grana, começa a mentalizar pelo menos 18 formas de ganhar, de você comprar o Mac mesmo sem ter dinheiro. Eu vou ensinar 28 formas na quinta-feira, eu vou ensinar 28 formas, porque a gente vai abrir a inscrição na sexta, de você comprar mesmo sem ter dinheiro. Algumas pessoas têm dinheiro, tranquilo, as que não têm, eu vou ensinar 28 formas, você não vai ter desculpa, tá? Perfeito? Vou comprar esse colar. Não pode vender o colar. Quantas vezes você repetiu o Mac, não, Rodrigo? Estão perguntando aqui. Olha, eu acho que eu repeti umas... Quatro vezes, eu acho. Quatro vezes. Quatro vezes. Caralho. Surreal. Surreal. Top. A repetição é a mãe da habilidade. Essa é a dor de top, depois você procura, não, você vai ver. Porque ele fala que excelência não é um dom, excelência é um hábito. Olha que louco. Agradeço também para o São Paulo e o amigo Rodrigo, de os matemáticos, já está falando. Gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Rodrigo. Hoje, 19 horas e 7 minutos, eu vou ensinar você a fazer o plano da aprovação. Essa é uma planilha que já gerou milhares de aprovação. Só eu passei 17 vezes com ela. Rodrigo já passou também, Gabriel Abad já passou também, são milhares de aprovação. Sinal de contas, gente, eu tenho o prazer de ter treinado durante a minha caminhada mais de 50 mil alunos. São 16 anos treinando pessoas, são mais, gente, são mais de, assim, eu estou falando de 50 mil pessoas, eu digo, pessoalmente, pessoalmente. Se for pela internet, a gente tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube, mas assim, pessoalmente, mais de 50 mil alunos treinados, muito top. Gente, e não interessa, se eu não estar estudando para cartório, para o AD, delegado, defensor, promotor, procurador, juiz, com carreiras policiais, tribunais, carreiras administrativas, é aqui. Você ligou? Máquina da primeira fase, vou falar o valor na quarta-feira, tá, Carlos? Perfeito? Não compra hoje, o pessoal fica doido, já quer comprar, não, hoje está o valor, por exemplo, se você fosse comprar o Máquina da primeira fase para cartório, o AD, delegado, defensor, você pagaria 3.497 reais. Na sexta-feira, o valor que a gente faz, geralmente, quando a gente vai abrir inscrições, é 1.897 ou 1.997, mas se liga, deixa eu te falar, nós vamos fazer um Black Friday absurdo dessa vez, e para carreiras policiais, tribunais, é mais barato do que isso, tá? Carreiras policiais, tribunais, carreiras administrativas, o Máquina é mais barato, porque são outras matérias. Se ligou? Estamos juntos, vamos para cima, e vai que dá. Leitura dinâmica ajuda? Ajuda, só que eu vou ensinar você a fazer leitura dinâmica, sem você ter que fazer curso de leitura dinâmica, tá? Então é só você acompanhar, a imersão do Zé na aprovação. Vamos para cima, e vai que dá. Beleza? Gente, pode falar, Rodrigo. Queria agradecer ao pessoal que está assistindo, que teve paciência de ouvir a gente aí, muito obrigado. Ao senhor também, sempre, porque o senhor foi realmente uma pessoa que me ajudou muito, uma inspiração para mim, para eu conseguir um monte de coisa, um monte de conquistas que eu valorizo muito. Então agradeço muito ao senhor por tudo. Muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Gente, ó, seguinte, eu vou deixar essa live disponível por alguns minutos, mas se vocês baterem aí bastante comentário nessa live, tá? Então assim, ó, vamos botar lá pelo menos 100 comentários, cada um vai lá e mete 3 comentários na live logo após ela ficar disponível. Ela vai ficar disponível daqui mais ou menos 1 minuto, depois a gente tira do ar. Mas a gente vai deixar um pouquinho só para quem perdeu, então vai lá e comenta. Ok? Se a gente não bater 100 comentários em mais ou menos, assim, 15 minutos, aí eu já vou tirar ela do ar. Perfeito? Então vamos para cima, vamos fazer acontecer. Amigo Gilbertão aí da Medicina, na área, tamo junto, senhores. Gente, vamos para cima, tá? Então ó, mete comentário e hoje, às 19 horas e 7 minutos, aprenda, meu amigo, passar em concurso com quem passa, com quem tem coragem de fazer concurso depois de já ter, depois de já, com quem tem coragem de fazer concurso depois de já ter passado várias vezes, tá? Porque a maioria é tudo cagão. Passa no concurso, aí para de fazer concurso para não ter risco de reprovar e depois começa a ensinar. Eu continuo fazendo, tô nem aí. Ah, galera aí da Família da Aprovação, galera que faz todos os nossos cursos, primeira fase, segunda fase, prova oral, eles entram num curso que a gente chama de Família da Aprovação. Alguns de vocês vão entrar na Família da Aprovação na sexta-feira, outros vão entrar só no máquina, enfim. Beleza? Então, tenho 43 anos e quero mudar de vida, é possível? Com certeza, meu amigo. Eu tô te falando, rapaz, eu tenho um aluno de 79 anos, sou milho de Brasília, feroz, fera do baile, 43 anos, você tá muito é novo, ok? Então, assim, provavelmente você pode viver até 120 anos, minha bisavó viveu até 104, foi 107, então deixa eu falar um negócio pra você, vamos pra cima e vai que dá, meu irmão. Ó, você vai aprender inclusive, você vai aprender inclusive como matar o vitimismo, como matar a reclamação e ir pra cima. Beleza? Então vamos lá, gente. Tamo junto, mete comentário nessa live aí, ela vai ficar disponível assim uns um minuto depois. Rodrigão, um abraço, tamo junto, vai que dá, irmão. Obrigado. Beleza.